É a primeira vez que você está em Caxias, aqui na parte da filiferia. Cantando é a primeira vez. Eu tenho uma irmã que morava aqui no Centenário. E alguns amigos. O meu avarista também morava aqui, que é meu parceiro. Eu conheci a minha irmã, que trabalhou aqui na Caxias. Só eu. Sempre aguentei aqui. E essa é a questão do samba no trem. Eu sou suspeita, porque todo ano eu estou. Ano passado eu tive o privilégio de fazer a cobertura também. E essa é a ideia do samba. E a crise que teve. Essa é a questão. O trem do samba de saída era uma ideia primeira. Como Centenário, tem histórias e mais histórias. Era uma época que as estações de trem vão acabar. O meu medo era que acabasse em Deusvaldo Cruz. Eu ponha lá a história toda. Então eu resolvi, no primeiro momento, catar. No primeiro momento, catar a samba dentro do clima. No primeiro momento, catar a samba dentro do clima. Para contar a história da samba. Contar a história lá. Do raio e do Oswaldo Cruz. Para a população saber da importância daquele bairro. Para a população saber da importância daquele bairro. Foi feito assim. Foi fundado o movimento Acorda Oswaldo Cruz. Mas era só para isso. Em 96, eu já, sambista. Fica a mesma ideia. Mas para fazer a celebração do dia nacional do samba. A gente acaba fazendo uma celebração em função de todos os problemas. Em função de todos os problemas que o samba atravessa e passa por esse tempo todinho. Já sempre enriquecendo a indústria fotográfica, mas está sempre com muita dificuldade. Então tirei para fazer isso. Era um vagão só. E hoje são cinco trens. Uma multidão. Uma multidão. Uma multidão que não abre mão de estar lá. Ok, eu te agradeço. Entendeu Marquinhos? E muito bem-vindo ao Centenário. Ao Duque de Caxias. E esse vídeo vai chegar até você. Com pessoas bem próximas. Já agradeço.